Animais Africanos Elefante O elefante africano é o maior mamífero terrestre. Ele pode crescer até 4 metros de altura. Girafa As girafas são os mamíferos mais altos da terra, graças às suas pernas altas e pescoços longos. Zebra As zebras são animais que vivem em grandes grupos nas savanas. Estão constantemente em movimento em busca de grama fresca para comer e água para beber. É isso aí, vamos lá. É isso aí, vamos lá. Leão Esses grandes felinos vivem em bandos compostos de fêmeas filhotes e de um ou dois machos adultos dominantes. Rinoceronte Animais mamíferos que vivem geralmente isolados em savanas ou florestas onde possam encontrar água e comida diariamente. Animais mamíferos que vivem geralmente isolados em savanas ou florestas onde possam encontrar água e comida. Apenas as mãos de fêmeas filhotes e de um ou dois machos. Os filhotes são feitos e de um ou dois machos. Os filhotes são feitos e de um ou dois machos. Suricato. Os suricatos são pequenos mamíferos que vivem em bando de até 50 indivíduos. É um animal de hábito diurno e se alimenta de insetos e pequenos pássaros. Guepardo. O mamífero mais rápido da terra, podendo atingir velocidade de até 110 km por hora em distâncias curtas. O mamífero mais rápido da terra, podendo atingir velocidade de até 50 indivíduos. São grandes répteis encontrados em regiões tropicais da África. Carnívoros. Eles se alimentam de peixes, pássaros, sapos e crustáceos. O mamífero mais rápido da terra, podendo atingir velocidade de Reocardal. A marcação sem fim. O mamífero mais rápido da terra até a terra Singulana. Leopardo Felino da África do Sul, o leopardo vive principalmente em savanas. Eles caçam à noite, mas durante o dia, geralmente se escondem em árvores. Hipopótamo O hipopótamo é um mamífero de grande porte que vive na África Oriental. Ele passa boa parte do tempo em rios, lagos e pântanos. Chimpanzé Famosos pela sua proximidade genética com os humanos, o chimpanzé é um animal capaz de aprender tipos de linguagem e se reconhecer no espelho. Búfalo Búfalo Esses enormes animais podem ser vistos perto de buracos de água em muitos parques da África do Sul. Eles costumam se mover em rebanhos e podem ser muito agressivos. Búfalo Búfalo Gnu O gnu é um animal de grande porte que habita as savanas africanas. Eles alimentam-se de pastagens que cobrem as planícies. Avestruz O avestruz é uma ave não voadora originária da África que possui pernas longas e um pescoço comprido que se projeta em um corpo redondo. Búfalo 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 Antílope Antílope animal da África do Sul, que é muito comum nos desertos, savanas e nas áreas rurais. A CIDADE NO BRASIL